Bom dia, tarde e noite a todos que os acompanham aqui no Maracou do Esporte, o site e o Coutinho. A previsão patrocinando o Imobiliário Steinhaus Jureré Internacional. Compra, venda, aluguel, o que for de imóveis, junto com a mica aqui, que não me deixa em paz. Aqui ó, sem vergonha. Agora é na hora de vir pra cá. Então, patrocinando a previsão tempo, o Imobiliário Steinhaus Jureré Internacional, o Coutinho e o site. E vamos agora ao nosso tempo. Estamos agora no começo da tarde. Opa, não é esse aqui. Esse aqui é lá nos Estados Unidos. Começo da tarde nós temos aqui ó, com neblosidade na capital e grande Florianópolis. Na imagem a gente vê um dia bonito, ó, tem bastante céu azul. Um ventinho fraco de sul, sudeste, temperaturas até que razoavelmente agradáveis. A temperatura agora na ilha tá em torno de 28 graus. Hoje chegou a 19,8, baixou. Tivemos 5 e 6 em Vaz de Bonita, 6 e 1 grau aqui em São Joaquim, em Bom Jardim, em Urupema e a região do Painel. Ou seja, boa parte de Santa Catarina amanheceu entre 13 e 18. Extremamente fresquinho. É aquele ar frio que a gente disse que chegaria do domingo pra segunda. E choveu no final do jogo do Clássico, hein? Pelo menos isso, porque o resto é um fiasco. Então a tendência é que a gente tenha condições de tempo bom hoje, pequenas chances de alguma chuva ou trovada de verão no final do dia e noite podendo passar em branco. Principalmente aqui no interior da Grande Florianópolis, onde tem mais chance. A tendência é que a gente mantenha esse tempo no geral semelhante na terça, quarta, quinta, sexta. Hora ensolarado, hora com neblosidade e alguma chance de chuva bem isolada final da tarde e noite podendo falhar. Geralmente na ilha vem no finalzinho do dia, na Grande Florianópolis, na parte serrana, no interior, ali de duas, três horas pra frente. De manhã fica abaixo de 20 graus, um pouco mais, um pouco menos. E à tarde passa um pouco dos 30. Da Climatera, Ronaldo Coutinho para o Marculo Esporte.